Bom, boa tarde a todos, me chamo Carla Brasil, sou superintendente de maternidades da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Trabalho nessa área há uns 30 anos, mais ou menos, e hoje temos aqui uma possibilidade de trocar um pouco as nossas experiências. Obrigada. Boa tarde, eu sou Fátima Penso, sou médica obstetra, trabalho na coordenação da maternidade da educação e da assessoria da Ministra e da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. A gente está muito contente de estar aqui, para poder bater um papo com todos vocês, com relação ao tema super interessante, um tema vivo no nosso dia a dia, que é a discussão do cuidado em rede com uma estratégia de prevenção de mortalidade materna. Não só uma estratégia, mas refletindo diretamente na prevenção da mortalidade materna. Bom, antes de mais nada, seria interessante a gente dar algumas noções, alguns conceitos, só para reivivar a memória das pessoas, que a mortalidade materna foi novamente pactuada, ou continuou sendo permanentemente pactuada, através de órgãos internacionais. O Brasil é assimilatário de paz desses pactos, né? E a gente tem que lembrar que agora, em janeiro de 2016, novamente, através do objetivo de desenvolvimento do milênio, o tema mulher, o tema mortalidade materna, volta a dar em pauta e reforça a necessidade de termos uma redução da mortalidade global, e o nosso país faz parte desse grupo dentro da ONU. A gente deve lembrar que o objetivo número 3, número 5, falam da mulher, falam da qualidade de vida, falam da redução e a meta proposta global é que a gente reduz a 70 óbitos para cada 100 mil nesses dias. O Brasil já avançou muito nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que, de cerca de 2014, 2015, a nossa queda tem sido muito discreta, então isso é um desafio, e falar sobre cuidado em rede, é a gente pensar coletivamente o que a gente pode fazer para alcançar, não só o que a ONU preconiza para a gente, mas alcançar metas de países desenvolvidos, né? Razão de mortalidade abaixo de 70, que continua sendo muito alta para a gente. Bom, na cidade do Rio de Janeiro, nós acompanhamos essa série histórica, nós comemoramos no último ano uma redução da mortalidade de 20 óbitos em número absoluto, chegando a uma taxa de mortalidade de 60, óbitos por 100 mil nesses dias, grande, mas essa taxa nossa, ela é real, nós investigamos a totalidade dos óbitos de mulher e idade fértil, e a gente entende que o cuidado em rede é o que está nos ajudando e que vai nos ajudar a reduzir cada vez mais isso. Só para lembrar, as redes de saúde, a rede de saúde nada mais é do que uma organização de sistema, o que a gente quer são arranjos organizacionais, né? De ações de saúde, de serviços de saúde, de densidades diferentes, densidades tecnológicas diferentes, que junto com a gestão, com o apoio técnico, com o apoio logístico, mostram a integralidade do cuidado. Isso é muito importante, a gente deu compromisso também do Ministério da Saúde, na implantação, na estruturalização dos municípios e dos estados com relação a isso, e o que a gente visualiza a partir da rede Sebonha, né? Que foi uma rede prioritária, uma das redes prioritárias do Ministério da Saúde, que é utilizar a rede perinatal como um grande instrumento para a redução da mortalidade. A gente vai fomentar um modelo de atenção ao cuidado perinatal, a gente vai organizando a rede e, ao mesmo tempo, tem um muito grande objetivo para a redução das taxas de um esforço de mortalidade perinatal. A cidade do Rio de Janeiro implacou isso. Em 2010, a gente já estava discutindo sobre isso, né? E aí a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da nossa experiência prática em relação ao Sebonha Cariota. Então, eu acho que a gente, de onde a gente fala, né? A gente fala de uma cidade de 6 milhões de 200 mil habitantes, uma grande cidade, uma capital, com uma estrutura grande de serviços. Hoje nós temos 19 maternidades atuando no que nós chamamos de programa Sebonha Cariota. Essas 19 maternidades são 12 de gestão municipal. Nós somos responsáveis por 90% dos passos do sul da cidade. Isso representa a aula de domo de 50 mil parques por ano. Onde a gente lida com o conjunto da rede de maternidades. Então, vamos pegar as maternidades de alta complexidade, que são as federais, as universidades, as universitárias, enfim. Mas, como a Fátima falou, para a gente chegar no nosso objetivo, entendendo que morte materna, quando a gente fala de morte materna, a gente fala de direito humano, a gente fala de modo de vida, a gente fala de resultado para além da saúde. Nós sabemos que temos que olhar esse conjunto de ações para que a gente possa ver a melhor forma de intervenção. Então, lá em 2010, nós já tínhamos um cenário onde leitos obstétricos já não eram um problema na cidade. Um conjunto de leitos públicos, apesar de ainda estarem desordenados, nós tínhamos uma regulação frágil. Esses leitos aparecem nos diversos territórios da cidade. A cidade é dividida em dez territórios, que a gente chama de APEX. Permanecia ainda, então, a peregrinação dos restantes em busca do leito. Mas o fato de termos um conjunto de leitos adequado para o número dos restantes nos fez pensar um pouco além das caixas. Eu acho que essa é a grande estratégia, não é, Fátima? Quando a gente pensa que nós podíamos, então, ser capazes de trabalhar nos territórios olhando para onde está cada maternidade, que articulação podíamos ter com a rede de atenção primária, que estava crescendo, que estava se agilentando, como era importante essa articulação entre redes. Não dá para só olhar um pedaço dessa existência, ou não há uma complexidade ou na atenção primária, entendendo que esse conjunto, esse caminhar, né, da gestante, ela acontece em toda essa possibilidade, essa gama de multiplicidade da assistência. Para além da assistência, porque se eu penso também, que essa mulher vive num local salubre, que essa mulher vive embaixo de uma marquise, que essa mulher é usuária de drogas, que essa mulher é negra, que essa mulher está nos extremos etários, com alto risco de morte, que essa mulher não tem escolaridade, que essa mulher não tem suporte familiar, o despejo para essa situação do nascimento e parto, que a gente preconiza que seja um momento prazeroso, um momento de adequação para estar recebendo, de humanização, um novo ser, né, para essa cidade, que é o território que a gente está, a gente tem um desafio colocado, né. Então, um pedaço que nos carros, a gente vem da área de saúde, ainda que entendendo todas essas dimensões que compõem essa assistência e a saúde, o problema de indica, precisaríamos intervir em alguns aspectos. Então, nasce o problema segundo em Carioca. Primeiro, a articulação pré-natal, as mulheres tinham mais de seis consultas, mais de 70%, 80% dessas mulheres tinham mais de seis consultas, pré-natal. Então, isso é um ponto interessante. Então, a articulação desse pré-natal com as maternidades de referência, então, para risco habitual. O segundo ponto, visita dessas mulheres, o programa começa assim, visita dessas mulheres, então, no terceiro trimestre de gestação, a essa unidade dos seus acompanhantes, que ela escolheria, quem fosse, escolhe até hoje, para conhecer que ambiente é esse, qual é esse cenário de impacto que a gente está falando, para onde ela provavelmente irá parir, isso já é desenhado previamente, então, a isso nós chamamos de pré-regulação, para risco habitual, e para aquelas gestantes, onde a gente diagnostica, ou define, ou reconhece um risco, essa gestante também é através do pré-natal, encaminhada para a unidade de referência, para esse pré-natal acontecer. Também tem a garantia de visita maternidade, então, nós trabalhamos com 19 maternidades, 12 da rede própria, municipal, e as outras, que compõem a rede SUS, são todas públicas, são nas universidades, as universidades, como chamamos, e a gestão federal. Os hospitais federais, eles dão uma alta complexidade para esse sistema. Temos ainda o transporte sanitário, isso parecia uma loucura há 10 anos atrás, isso começa pequenininho, em duas áreas da cidade, é onde a gente experimentou, a gestante liga para um número formalizado, que ela já recebe durante o pré-natal, essa informação, e no momento do parto, uma ambulância com enfermagem obstétrica, com enfermagem, vai até a casa gestante, de risco habitual, e leva, então, para a maternidade, que já tinha sido referenciada, no que eu chamei de pré-regulação. Essa é a síntese do programa, ele é muito mais do que isso, mas eu acho que essa é a síntese inicial, que eu acho que a gente iniciar esse bate-papo. E aí a gente pode estar discutindo as várias nuances que envolvem a mortalidade materna, desde a investigação, até um parto humanizado, com respeito, com qualidade, observando norma técnica, boa prática, e a experiência científica, que é o que nós nos baseamos para desenhar a assistência obstétrica neonatal, neonatal, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar então, a hora de perguntas, a gente já tem uma pergunta aqui na tela.